Vem cá, menina! Você tá descontente aí, desconfortável com as ruguinhas em volta dos olhos? Ahn? Com as olheiras, as bolsas, tem gente que aparece bolsa aqui, ó, na parte de baixo. E ainda pior, você tem medo de fazer procedimento estético, não é? Eu tenho um monte de amiga, eu tenho amiga que nunca fez, na minha idade, que nunca fez nada no rosto. Nenhum procedimento estético por medo! Tô! Hoje eu vou te mostrar algo muito legal, ou melhor, eu não! A Adriana Rodrigues, que é esteticista e maçoterapeuta também. Exercícios e massagens pra melhorar a aparência na região dos seus olhos aí. Bom dia, Dri! Bom dia, Fer! Tudo bem? Que prazer te receber, viu? Ah, o prazer é todo meu! Dri tem uma pele maravilhosa, uns olhos lindos também, provavelmente faz essa massagem e esses exercícios aí, né? Só faço isso, Fer! Tem procedimento estético? Nenhum! Não acredito! Nenhum! 39 anos, nenhum! 39 anos com essa testa lisinha! Com essa testa lisinha! Controle, Fer! Controle! Você tá controlando agora, por exemplo? Controle muscular! Já virou uma... você já acostumou a ficar desse jeito? Sim! É uma consciência corporal... facial, na verdade! Isso! Não é uma consciência corporal! É uma consciência facial muscular que você vai adquirindo conforme vai fazendo os exercícios, é isso? Exatamente! Porque, por exemplo, a gente pode abrir os olhos sem franzir a testa. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não presta atenção nisso, né? A gente faz as mímicas faciais de maneira exagerada e os exercícios... É! Eu sou super expressiva, gente! Eu tô falando com as pessoas, eu tô assim... Menina, você não acredita! Nossa! Caras e bocas! Precisa disso, gente? Não precisa, por quê? Que vai prejudicar seu rosto! Dá pra ir mais pra trás, Micael, por favor? Porque precisa chegar tão pertinho, Micael? Aí, aí tá melhor! Ô, gente! Então, pra você que é muito expressiva, assim como eu, eu tô conversando com a Adri aqui e eu tô vendo que ela tá falando comigo, eu tô vendo a expressão do rosto dela, mas eu tô vendo que você não mexe muito sobrancelha, isso é um controle que você tem. É um controle através dos exercícios faciais, então a gente aprende que a gente pode movimentar alguns músculos e não movimentar outros. Por exemplo, a região aqui dos olhos, que é essa região do orbicular, então como eu falei, a gente pode abrir sem movimentar a musculatura frontal. Então a gente relaxa a musculatura frontal, exercita aqui essa musculatura, né, que é o orbicular, e a gente também não exagera quando a gente vai sorrir. Eu também sou uma pessoa muito expressiva, então eu preciso também ficar o tempo todo controlando. Então é algo que realmente a gente traz consciência no nosso dia a dia. Então a gente precisa lembrar o tempo todo que a gente pode sorrir, mas a gente não precisa exagerar tanto. A gente pode dar um sorriso largo, mas a gente não precisa espremer a região dos olhos. Tá, então me ensina, Dri, pra gente ensinar o pessoal de casa. Eu tenho um sorrisão grande, Suzana fala que eu tenho 378 dentes na boca, porque quando eu dou risada, aparecem todos os meus dentes. Agora eu vou me conter também, viu, Suzana? Olha o sorriso que eu vou dar pra você, ó. Sorrisinha assim, ó. Vou dar assim. Ela falou que prefere o outro. Assim, você gosta, né, Suzana? Eu também prefiro o outro. Tá, mas como é que a gente faz um sorrisão sem prejudicar o nosso rosto aqui, sem acentuar as nossas linhas de expressão? Linhas de expressão. Então a gente pode fazer movimentos pra região dos lábios, nesse caso, né, que a gente vai controlar, daí no caso, a musculatura, que é a musculatura dos igomáticos. Sabe onde a mulherada coloca preenchimento aqui? Pra ficar... Pra tipo top model. Exatamente. Então a gente vai controlar essa região, essa musculatura. Então como que a gente pode fazer? Você vai fazer comigo, você vai ter coragem. Lógico, óbvio. Eu tô aqui com isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar que a gente vai dar um leve sorrisinho, tá? Primeiro eu vou ensinar só pra você entender a base. Então a gente vai imaginar que vai dar um leve sorriso. Só que a gente vai fazer esse movimento com os lábios pra dentro. Então a gente vai fazer assim, ó. É tipo boca de veia, gente. Exatamente, não é legal, não é bonito, gente. Não é bonito. Mas a gente vai fazer esse movimento e vai movimentar a região aqui do zigomático com a boca semiaberta. Você já vai entender. Olha só, olha aqui a minha musculatura do zigomático, tá? Presta atenção, ó. O zigomático é a bochechinha aqui, ó, gente. É a maçã aqui do rosto. Então eu faço um movimento. Aham. Já saquei. Olha aqui. Ó, ressaltou certo, Adri, ó. Ó, você tá espremendo o olho. Ah, eu tô espremendo o olho. Aqui? Isso. Tá indo, tá indo, Fer. Gente, eles vão usar isso como meme depois. Tô errada. É, é. Mas o que que acontece, Fer? Claro, é a primeira vez que você tá fazendo. Então a gente não tem um controle a princípio. A gente tem vários movimentos que a gente pode fazer pra exercitar. Tem movimentos que a gente faz como se fosse um bico. Ó. E faça o movimento do zigomático. Gente, olha no perfil. Vamos mostrar a Adri de perfil, Micael. Aqui, Zé. Ô, Zé. Eu tô vendo o Zé ali. Velho. Ó. O perfil dá pra ver certinho a musculatura dela mexendo. Gente, olha isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer também. Aqui, o bico. Isso aqui, gente. É, só que você não pode franzir tanto a boca. O lábio, ele precisa, porque senão você vai ficar com código de barras. Então tem todo... Gente, parece fácil, mas é difícil. Não é tão fácil. São exercícios faciais. Da mesma maneira que a gente vai pra academia, pra fazer exercícios pro corpo, pra manter o corpo mais torneado, mais jovem, né? Com menos flacidez. Com o rosto é a mesma coisa, porque a gente vai perdendo o tônus muscular. Então a gente precisa trabalhar a musculatura. E esses dois exercícios que a Adriana acabou de ensinar aqui, que eu fiz aqui ao vivo com ela pra vocês, são pra região dos olhos, tá, gente? Ameniza pra você não ficar acentuando essas linhas de expressão que a gente tem aqui, ó. Os famosos pezinhos de galinha, né? E também na região, na verdade, a gente trabalha essa região pra controle aqui do orbicular, mas esses movimentos a gente também vai tá trabalhando essa região do bigode chinês. Olha que maravilha. Então a gente trabalha, na verdade, o rosto como um todo. Exercícios pro rosto, a gente tem um aqui, ó, que a gente faz, que a gente coloca as mãos aqui, ó, como se fosse um binóculo. E a gente vai fazer uma leve pressãozinha, assim, uma leve tração. E aí a gente vai piscar. Pisca e solta. Pisca e solta. E aí a gente vai sentir a musculatura do orbicular. Tô sentindo. Tá sentindo, Fer? A gente consegue sentir esse músculo, que muitas vezes a gente vai perdendo esse fortalecimento. Vamos mais um? Só mais um? Vai. Aqui, ó, a gente vai colocar, assim, ó, a mão, bem aqui em cima da sobrancelha. E aí a gente vai olhar lá pra cima, ó. Fer, olha lá pra cima e vai imaginar que tá caindo um cisquinho, assim, ó, do seu olho. Você vai imaginar que você vai fechar os seus olhos. Aquela vontade de espirrar. Isso, isso mesmo. E aí você tá sentindo? Tô sentindo tudo tremer aqui, ó. A região, a região, é, embaixo dos olhos, essa região, isso mesmo, tá fazendo certinho, Suzana, já prepara um termo, não, prepara um termo aí de responsabilidade pro João não usar essas imagens depois nas edições das matérias. Mas isso a gente faz bonitinha em casa, na frente do espelho, o marido não vai ver, ninguém vai ver. Tem alguma massagem que a gente pode fazer no nosso rosto também, Adriana? Tem várias massagens. E pra qual região, você disse? Pra essa região dos olhos que a gente tá falando. O que a gente pode fazer é drenar essa região, porque a gente fica com acúmulo muitas vezes de líquido, né? E às vezes a gente fica com essa região de bolsinhas mais evidente. Então a gente pode, é muito simples, a gente pega assim os dois dedinhos, a gente vai colocar aqui, ó, bem no cantinho do canal lacrimal e vai imaginar que é uma asinha de borboleta, ó. Então a gente começa a pressão com o dedo médio e vai fazer isso aqui, ó. E vai trazendo o movimento aqui pra região temporal, ó. E vai fazendo, porque essa região é muito sensível, né, Fer? E não é esfregar, é massagear. Exatamente. Esse movimento é um movimento drenante, tá? Outro movimento que a gente pode fazer também é ainda utilizando a pontinha dos dedos e a gente vai fazer só um deslizamento muito suave até essa região aqui também temporal, tá? Então a gente vai fazendo esse movimento pra essa área. Aqui na região da sobrancelha a gente também consegue, ó, fazer os movimentos aqui com esses dois dedos. Já que a gente tá com os dois dedos, ó, a gente já aproveita e já utiliza aqui, ó. Isso é legal fazer até na hora de passar o creme à noite, né? Exatamente. A gente pode... Vai passar o seu hidratante facial que você sempre passa aí, faz o seu skin care aí na tua casa e já vai passando fazendo essa massagem. Então, na verdade, todos esses movimentos a gente precisa estar com a pele hidratada. Então, a gente precisa tanto estar ou com creme ou então com óleo vegetal. Então, na verdade, o produto que você utiliza na sua casa, né? A gente não vai falar, assim, de um produto específico, mas o produto que você utiliza pra ter um bom deslizamento. Tá. E se você não utiliza, pode começar a utilizar. Já fica a dica aí, viu, minha linda? E homens também podem fazer, né? Com certeza. Meus lindos, então, que estão nos assistindo, também podem fazer. Tem alguns antes e depois bem impactantes que a Adriana mandou aqui, que eu tava olhando ali com a Suzana e eu falei, ah, não acredito. Mas eu não quero mostrar, pera, só um pouquinho, Sua gente já mostra. Você trouxe alguns apetrechos aqui, né, Vi? Eu trouxe. E esse daqui, por exemplo? Esse é o guacha, que é uma pedrinha que a gente pode utilizar pra massagear o rosto. Ela tem uma ação relaxante e também estimula muito a circulação. Na verdade, tudo que a gente vai trabalhar com o rosto é melhorando a circulação e acelerando o metabolismo da região. E ela é geladinha, gente. Exatamente. Ela é geladinha e ajuda bastante, nesse caso que a gente tá falando dos olhos, por conta dessa temperatura mais geladinha, então ajuda também na redução de bolsas. Esse movimento, por exemplo, que a gente fez com o dedo, a gente pode fazer esse mesmo movimento, ó, com a pedra. Eslizando. Tem um formato que encaixa bem certinho, né? É, anatômica. Inclusive, a gente pode utilizar ela, né, no rosto todo, ó. Então eu posso utilizar ela aqui, né? Então eu posso utilizar ela aqui também, ó, fazendo movimento, né? E onde que acha essa pedrinha pra comprar, Adri? Essa pedrinha aqui, em Londrina, tem algumas lojas de estética que vendem e a gente também encontra na internet. O nome dela é guacha. Guacha. Tá, então procura aí. Isso. Aí você trouxe o outro também, que parece ser de pedrinha também. É, esse é o rolinho que a gente conhece mais. Deixa eu mostrar aqui, ó, Micael. Esse eu já vi. É, esse é o roller face. Ele também tem uma ação bem drenante. Esse é um quebra galho, na verdade. Sabe aquele dia que você tá com pressa? Que você não tem tempo de fazer sua massagem, seu exercício e a gente pode deixar ele também na geladeira. Então faz um efeito de vasoconstrição e a pedrinha também, tá? A gente pode utilizar geladinha. Então a gente pode também sempre carregar, né, ó, da lateral e trazendo aqui pra baixo. Porque como ele é um estímulo suave, então a gente consegue drenar. Então todo o movimento que a gente traz, a gente traz e traz aqui pra cadeia de gânglios. Então nesse caso a gente traz pra lateral e... Ah, igual quando faz a drenagem nas pernas que traz pra virilha, né? Isso. Aqui nós vamos fazer aqui e trazer aqui pra baixo. Isso, porque nós temos uma cadeia grande aqui de linfonodos nessa região. Legal. Agora, você trouxe um chazinho aqui caseiro, desses de saquinho. É, porque... Que qualquer dona de casa tem em casa, qualquer mulher tem em casa. Olha aqui, ó. Exatamente. É um chazinho de camomila, porque nessa região dos olhos, muitas vezes a gente fica com essas bolsinhas, né, de cansaço, às vezes a gente não dormiu direito, sentiu que às vezes essa região, ela ficou ali, né, com a aparência mais cansada, você pode fazer o chazinho bem forte, deixa na geladeira e depois você coloca 15 minutinhos o sachezinho. O próprio sachê. Isso, você coloca e fica geladinho ali. Ai, que legal. É rico em flavonoides, então é antioxidante e vai ajudar bastante a diminuir a aparência dessas bolsas, principalmente quando às vezes tem uma festa pra ir ou às vezes você acordou cansada pra vir aqui apresentar o programa. Sim, muito doce, as dicas muito válidas. Su, só dois antes e depois. A Su falou. A Fer tem que encerrar, mas eu quero mostrar porque é impactante, gente. Isso é antes e depois somente de massagens e exercícios faciais. Olha isso, a olheira que essa pessoa tinha antes e olha o depois. Ela tinha uma bolsa embaixo dos olhos, né, Adri? É, é uma bolsinha de gordura. Olha que legal, gente. É que você melhora, né, a estrutura ali muscular, esse músculo orbicular, então a gente consegue melhorar bastante a aparência. Não é botox, não é ácido hialurônico, não é enchimento de nada disso. Olha a aparência dessa também, como amenizou. Ela tava com carinha de cansada, agora ó, já tá com uma cara mais animadinha. E elas conquistaram, tá, Fer? Não foi, eu não relei nelas. Jura? É, elas aprenderam sozinhas em casa. Sozinha, não é incrível? Que legal. Eu fico babando nelas. Olha, vou colocar o Insta da Adriana aí, pra quem tiver dúvidas sobre essas massagens, manda lá, você responde, né, Adri? Claro, claro que respondo. Legal demais. Obrigada, Adriana. Adorei nosso bate-papo. Obrigada a você, Fer. Depois eu vou te mandar o WhatsApp, tá? Então tá bom. Pra você me passar algumas massagens pra eu começar a fazer em casa, fora essas que você me passou aqui ao vivo. Olha o Insta da Adriana tá ali, ó, Adriana Rodrigues. Sigam a Adri lá e mandem direct pra ela. E lá, inclusive, você coloca várias dicas, né, Adriana? Sim, sim, tem muitas dicas gratuitas lá e eu tenho o meu curso, que é o método Power Face. Então pode entrar e vocês vão aprender em casa a fazer tudo isso. Sem procedimentos estéticos, somente massagens e exercícios. Eu quero que você volte, fica o convite aqui, Adriana, pra gente falar de outra região, a gente ensinar exercícios aqui pro pessoal gratuitamente. Claro. De outra região, por exemplo, Boca. O pessoal quis ficar com aquele código de barras, com o bigode chinês. Vamos fazer isso? Sim, claro. Você volta? Combinado. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a você, Fer. Boa semana pra você. Boa semana.